Não se constrói uma vida espiritual indo duas ou três vezes por semana na igreja, isso é utopia. A vida espiritual é construída todos os dias e depende de reservar um tempo, preferencialmente de manhã, a primeira coisa, fazer é ter o nosso devocional, o nosso momento com Deus, todos nós precisamos disso. Porque deixar apenas para a igreja, não que a igreja não seja importante, pelo amor de Deus, claro que é, mas você precisa ter um momento seu de intimidade, de relacionamento seu, sozinho, você e Deus, para que essa musculatura espiritual se desenvolva. É preciso que seja constante oração, leitura da Bíblia e pelo menos um jejum por semana. Há quanto tempo você não jejua, hein? E que o Senhor Espírito Santo encontre lugar para falar muito melhor em cada coração.